Galera, é a reunião da DG É, vejo tudo e ninguém me vê Mais um pouco da DG Caldeirão da DG aí pegando fogo Vamos chegar galera Olha aqui o dólar, a revelação da DG Pegando moral com o dólar E o pael Vou dar o alô aí pra DG O alô é gelo Caldeirão da DG pegando fogo O cunha, o cunha, o cunha O balso, pegando moral com o Vamos ter outros prédios Vem pra cima papai Vem pra cima, o paquete é nóis É uma amizade Caldeirão da DG aí, pegando fogo Manda um alô aí cara, pra DG Caldeirão pegando fogo Caldeirão da DG aqui é o cunha Mas a diga o diabo Aqui é o nosso diretor Caldeirão pegando O que você acha sobre a DG? Agora, todo mundo, agora Cadê o isqueiro? Demorou formar Deixando o grafiteiro Vem, gorecha, milha Vem, gorecha, milha